Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez estamos aqui de Lamborghini sem para-choque Se liga só rapaziada, as turbinonas aqui ó Na cara do gol Turbinona aqui as fases Só bora Droga, perdi a arrancada Meu Deus Caraca Nossa Na frente do checkpoint eu morri As corridas do Pepinho, que a gente ficava se matando, lembra? Lembro mano Tinha as caixas invisíveis, eu conhecia um monte de coisa estranha Vambora Caraca, caraca mano, o que tá acontecendo nessa corrida Olha isso Foi o Domingote, Diogo, tá assistindo? Não, eu tava vendo o pessoal falando Mano Eu não lembro o que aconteceu na Eu não lembro se eu terminei a última temporada Ah, nem preciso É mó bosta Aí por causa disso eu não vou assistir A melhor parte do casamento Sim, não Até a guerra dos bastardos lá é da hora Mano, o que que tá acontecendo, galera? Não, a mais bosta que tem numa série, velho E a série que eu tenho tatuado no meu braço, a merda Tem um lobinho, né? Com o braço? Você assistiu a última temporada de Rick and Morty? Não, a última vez que eu assisti Rick and Morty na Netflix Pô, Gordo, você tem HBO, velho? Não, eu sei, mas é porque eu ainda não peguei pra assistir Pô, muito bom Eu peguei pra assistir esses dias Inclusive Aquela série que tinha saído Aquela série lá do avião, o manifesto Que tinha saído da HBO Ela voltou pra Netflix Aí eu continuei assistindo de lá, tá ligado? Caraca Semana que vem vai ter a nova temporada de Rick and Morty Ah, bosta Eu nem lembro onde eu parei Eu tenho que ir vendo a Netflix onde eu parei Moleque, você falou uma parada de arrancar o seu braço É que tem um episódio lá que... Ah, spoiler! Ha, spoiler! Ah, spoiler! Spoiler do desenho É, tem, filho, é Um dos últimos episódios que eu lembro que tem da Netflix lá de Rick and Morty É um que o... Bora, bora, bora O pai do moleque lá fica flutuando no balão Cara Mano, essa penúltima temporada aí Que é a última, né? Que tem lançado É, eu acho que o último episódio que eu assisti era esse Vocês tem que assistir, mano Tá muito bom, velho É verdade, eu tô com o TBO Tá vacilando aí, gordo Game of Thrones Tá, eu tava vendo a turma do bar Não, Game of Thrones eu quero pegar de novo Mas é que eu queria ver com a Joyce Bom, o episódio que vai precisar de bom Game of Thrones eu vou ver resumo, mano Do que aconteceu Porque eu não lembro Eu comecei a assistir de novo Game of Thrones, mano Porque a série nova, tipo, deu mó saudadinho Se eu for falar o final, simplesmente você não vai querer assistir Ah, é sacanagem É o que acaba com a série É, mano Tipo assim, o final é tão merda Que fala, ah, não vou chegar no final Pra ser essa final bosta, tá ligado? Sim Meu Deus Então, Diogo, mas a série nova tá legal Que, tipo, tá contando os acontecimentos bem anteriores Meu Deus Tem nada a ver com a história Meu Deus Meu Deus do céu, Barry É antes do Rei Loco Antes do... Caralho, mano Nossa, aí deu vontade de ver de novo, velho Game of Thrones E parar no último Não, 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 não Sim Ah, eu não queria ter perdido Pra ter noção No final Desse primeiro episódio que teve Dessa série nova Eles colocaram a música da abertura Meu Deus O cara matou o Gus Aí no final Tipo, uma versão meio que de orquestra Assim, sabe Mas era música Os caras viram tudo da gente Corridinha bosta É o Pepo Que isso? Que? Eu explodi, velho Tomaram o cara de esclarecimento também Tem umas paradinhas no chão Os quadradinhos ficam matando a gente Mano, vocês tão muito frenéticos Vocês tão me deixando louco aqui Essa corrida tá louca também O Jake tá louco Não, o Jake não tá louco hoje não É o papo ou o que das fases Fiquei na tela preta aqui É, mano Aquela resenha que a gente ficava o tempo inteiro Pô, galera É pra gente voltar a gravar Não é, galera? Tira 10, gente Não, deixa agora Agora que a obra do estúdio terminou Ai, o cara desviou Normalizando Aí eu volto agora Aí tu volta a gravar É que eu tô muito focado Na parada da tatuagem Tá, galera Bom Pô, minha cabeça tá tipo 100% nisso O tempo inteiro Pô, a bomba explodiu O meu caminhão do cano Pô, é bom então O cano que joga no Fluminense Era o Fluminense? Achei que era o cano do Mortal Kombat Ué, não Acho que o cano é do Atlético Mineiro Eu nem sei Coloca aí nos comentários Ai, lascou Não é aquele cano lá do Japão? O Shashang? Quê? O Shashang lá da figurinha que você mostrou Ai, caraca Bora, Adrienzinho Tocou duas figurinhas lendárias aqui do Japão, hein O Shashang Jogador Shashang e o Tira do Ku Taka na cara Ah, beleza, moleque Bora, bora, bora Dá licença Quem, eu? É Faz a intro Faz a intro Pô, essas paradigmas explode, mano Dá licença Dá licença Rapaz, ele tá Nossa Cara, tem que tomar Aqui, ó Cuidado com esses telhadinhos aqui, mano Ó, esses telhadinhos aqui explodem Ah, explodiu Trocar tudo bem com o Eligio pelo correndo Bosta, mano Pelo correndo Pô, o Eligio disse que ia vir no BGS, mano Será? O Eligio falou que eu também vou? Será? O Eligio falou que você também vai Ah, dá tempo ainda Vai tá nas figurinhas ainda aqui O certo, né? O certo é completar o álbum antes da Copa Quando que é a Copa? Novembro Novembro Caraca, vai Vai ser maneiro Eu acho que é dia 20, se não me engano No álbum tem lá Eu tava olhando Bora fazer igual a gente fez em 2017 A gente segura mais Fica em São Paulo E geral vem a Copa de Juntos Caraca Segura mais Um mês Final de novembro Mais um mês e meio, tá ligado? A BGS, começo do mês Dia 6 É Não, eu lembro 2017, que a gente ficou Mais tempo Cado do aniversário Lembro 2017 ou 2018? Não lembro Não lembro qual ano foi Ai, caraca Foi no que o Avenge tava, eu lembro Que o Avenge tava É, que a gente ficou no apartamento Lá em Indianópolis Ah, então 2017 Caralho, melhor Porque aí que a gente ficou Se bem que esse último Que a gente ficou Que foi 2019 Que o Guto queimou do Trondas Não lembra? Não, nesse de 2019 Que a gente ficou Aquele Ape lá Ele era menor Droga, não tô vendo first Galera, não tô vendo first Ele tinha até uma varandinha Que o Nivaldo ficou com a gente 2019 não era Nossa 2020? Ah, é Era o apartamento 2019, mano 2019 Sim, apartamento Em 2020 já não teve mais Isso, isso aí Que tinha uma varandinha Tá ligado? Fiz o Laminado lá Meu Deus Os malos tão muito na frente Fiz igual do Zial Caralho, é muito maneiro Aquele Apezinho também foi maneirinho Ah, o perto da Avenida Europa Sim Ele só perde pro 2017 Meu Deus O 2017 era muito grande Tá ligado? É Ele era muito grande É papo O de 2019 Tipo assim Ele era muito top Ele era até mais bonito Eu acho Tipo assim A cozinha Era muito Olha, o golfe Ele era menorzinho E tava de golfeira Não É, o próximo carrinho É o golfe Não, e a gente tava de golfeira Tava de golfeira Eu lembro que a gente Tinha até passado Num lugar Que uma hora tinha uma Lamborghini Assim Cara É isso mesmo Cara Era muito bom Que embaixo tinha uma padaria Lá, a gente almoçava Tomava, comia salgado Em frente, né? Era em frente, velho Ai, tomei Não, e ali E ali era a região de Nossa De prédio, né? Daí Prédio executivo Aí tinha um monte de helicóptero lá Ficava pousando, não lembra? Não, eu lembro não Não, mas eu lembro que tipo Tinha uns bagulho de comer perto Tá ligado? Isso que era mais Sim Eu lembro que eu tinha comido Eu lembro que eu tinha comido Um Beirute gigante Naquele restaurantezinho em frente Beirute mó grandão É igual onde eu trabalho lá Onde eu trabalho lotado de restaurante Não, porque em 2017 Tu lembra que a gente andou um pedação Uns 30 quarteirão Pra chegar lá na pousada Da tiazinha lá, né? Pra gente poder almoçar, velho Pô, a gente teve que atravessar a avenida, né? Cara A gente descobriu Quando a gente já tava Tipo, meio que acabando A BGS Acho que o último ano No último dia Agora, ganha Tipo assim Bagulho assim, tá ligado? Tipo, agora que a gente descobriu, velho A comida era boa ainda lá, velho A comida era mó boa, mano Ai, caraca A gente tava gastando mó dinheiro Com... Comprando, lembra? Em... Mercado Ai, não, 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 não Sim Comprando com... Eu lembro que as primeiras compras Deu 900 reais Sim Aí na outra semana Deu 800 e pouco, velho Falei, que isso, mano? Como assim, velho? Que compras são essas? Aí, hoje em dia Se eu vou fazer a mesma coisa Vai gastar 1.500 As coisas são mais caras ainda Vai ser metade do que a gente comprou E o dobro do que a gente pagou Sim Hoje em dia Você vai pegar uma mussarela Já vai dar 900 reais É papo Pô, mussarela é cara pra cacete, velho Leite Não, bagulho é chamar o meu Estevam Traz uns queijos, tá ligado? Caraca É papo, mané Falar com o Estevam, mané Pra trazer uns queijos, mané Malocado Malocado Não, ele tá lá pra vir pra cá Pra fazer tatuagem Aí minha mãe mesmo falou Ah, quando você vir, né Traz uns queijos A gente pegou aqueles cambistas Lá vendendo queijo Na entrada da BGS, mano Caraca Os caras com a revista, né Quando ele vem aqui Minha mãe falou e tudo Não, quando você Quando você vir aqui A gente combina certinho Pra você trazer queijo e tal Ah Com certeza Pô, galerinha Pô, galerinha Caralho, foi pra oitavo, mano Tá difícil sair desse carrinho aqui Ah, então tá geral nesse aí também É, eles alcançaram Pô, eu passei de golfe Tô em terceiro, velho Passou? Caraca O Itzlocão conseguiu passar, mano Ele que tava em primeiro Sai Esse carro do tubo aí Se tu tentar esquivar do cara Ele demora É Agora vai dar Agora vai dar certo Pô, meu Deus Mori, cara Dá pra ganhar, ou se você Ah, merda Nossa Ainda bem que o cara Explodiu na minha frente Acabei de morrer Solta o turbo Caraca, o Pepinha Tá na minha frente aqui Sem tomar um turbo Eu ia falar isso agora, mano O Pepinha ia falar Não gosto Não preciso Ele achava ruim Que o inscrito comentava no vídeo Mas o carro ia mais Meu top 12 Meu top 12 O carro ia mais rápido É uma vantagem, mano Mano, é porque ele esquecia Tá ligado? Aí ele pra Como ele tava gravando Pra ele não sair no vídeo dele Que tipo assim Nossa, eu tô meia hora andando Sem soltar o foguete Ele falou que não gostava Nossa, agora que eu lembrei Ele, não Eu gosto de sentir o carro Eu gosto de chegar no tube E mandar um Eu gosto de curtir o carro Mano, bota o cara pra voar Bota o cara pra voar Levou Ele levou mesmo Não, ele passou Eu bati ele Eu fui ferrar ele Ele subiu na parede Eu vi Chamou de lagartixa Ah, galera Galera Cadê? Passou, mano Não adiantou nada Agora eu vou botar Girar pra voar Beleza, moleque Todo mundo ficou Caraca, eu grudei na ride Com a bike Nossa ideia Sai Que horror Que horror Que horror Olha o Ben Te vi aí Eita, pega Grudei na parede também, ó Cê é louco, mano O loucão tá parado aqui no final Vou passar ele Olha o Gost Cachorro safado, mano Não vou passar não, véi Piedade Piedade, é Que nem o Gost Piedade, não Piedade, não Aí ele finalizou Alguém empurrou ele É porque chegou outro cara aqui Ele ficou com medo, acho Caraca, mano Bati em vocês Eu bugando ali Nem tirei vocês do lugar Galera, finalizamos aqui Espero que vocês tenham gostado dessa loucura É nóis Falou, falou Fui